Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando... Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu venho com uma simpatia para negociantes. Você que tem seu negócio próprio e percebeu que as vendas estão meio devagar, não tá entrando cliente, vocês vão optar por essa simpatia, tá? Vocês vão precisar de quê pra essa simpatia? Farinha de mandioca, tá? Um recipiente, tá? Eu peguei um alguidá, mas pode ser qualquer coisa pra vocês misturarem a farinha com mel, tá? Vocês vão pegar, vão despejar a farinha dentro do recipiente. Eu não vou despejar, melecar minha mão, porque eu só tô demonstrando. E vão jogar o mel e vão fazer o tipo de uma farofinha, tá? Da farinha de mandioca com o mel, certo? Feito isso, pessoal, vocês vão pegar e vão colocar nos quatro cantos do seu negócio, tá? No chão mesmo, um pouquinho em cada um dos cantos, tá? Vão embora pra casa, façam isso no final de semana. Essa farinha, essa farofinha que vocês fizeram, vão ficar ali um final de semana. Na segunda-feira, quando vocês regressarem pro seu negócio, vocês vão lavar tudo. Vão limpar toda essa farinha, vão lavar tudo bonitinho. Terminou de fazer isso, depois de tudo limpinho, vocês vão rezar sete Pai Nossos e sete Ave Marias. Certo, pessoal? Tenho certeza que as coisas vão melhorar dentro do seu negócio, viu? Façam com fé, é uma simpatia muito boa, é simples, mas é bem eficaz. E se vocês estiverem procurando por consultas e trabalhos espirituais, o telefone meu está aparecendo aí no vídeo, é meu WhatsApp, tá? Pode me mandar mensagem, que será um grande prazer atendê-los, viu? Um grande beijo pra vocês, que Pai Oxalá guie e proteja a todos, que a chuva vem abrir os caminhos. Tchau, tchau, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho